Ao longo da apresentação, somos convidados a ver, interiorizar e atuar, seguindo não só os valores, como também a espiritualidade do Marcelino. Convidamos, portanto, a estar atentos e a ver com os olhos e com o coração. A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e isso chegou aqui entre nós e os nossos grupos agora peço a Maria nem de Jesus que nos ilumine que nos ajude a pedir perdão uns aos outros a vermos como iguais como irmãos e irmãs que somos vamos dar as mãos e juntos viver mais além aqui nós vamos lá e agora vamos lá Obrigada. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9 O morning do sexto Quando te muda No teu rito Na boca do céu O céu O mundo nos recorrerá Em mim descobrirás O mundo frão Parará vai de ti E vai salvar O mundo nos recorrerá E no teu amor Mudarás Todas as montanhas No horizonte Espeitando o meu Com vezes passa o som e isso É bem do coração Saberás o que é preciso É mais amor Com os anos do coração A fim descobrirás O mundo frão Parará vai de ti E é mais além O mundo no encontrarás E com o teu amor Com o verás Todas as montanhas O horizonte É mais amor É mais amor É mais amor É mais amor É mais além 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 Aplausos Aplausos